Eu não sou ingrato, por isso pela minha vida sempre vou lutar É que hoje eu tô a mil, ninguém vai me parar Pois se Deus me deu, só ele tirar, só ele tirar Nós estamos aqui, mesmo com o cavalo estamos aqui Mesmo com o problema estamos aqui, já não tem tempo para chorar mais Porque Deus ajuda, quem cedo ou madruga Então vou, vou, vou buscar o que é meu Oh mamã, eu tô com medo Toma, 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 Toma Virou meu irmão e teu medo Treinei minha coragem Afim de enfrentar o medo Aparei meu irmão e meu foco Para os meus sonhos realizar Não estragou nada, não estragou nada Quem sem malambar da vida me obrigou a viver Como se não tivesse o amanhã Prefiro viver sem o homem Eu tenho muito pra enfrentar Eu ganhei coragem hoje Pra correr e não me deixar com medo de ontem Eu canso e faço creio que eu sou menos forte Quando eu não suporto Apesar do meu problema, as águas stay strong, yeah Toma, 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 Toma Oh mama, eu tô com medo Toma, 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 Toma Virou meu irmão e teu medo Hoje eu vou lutar para me ajudar Se eu me amar Que todos for ser compensado e a cada passo o resultado E por mais que a noite seja longa O amanhecer, eu chego assim por mais Cinco e dois sonhos, cinco e dois sonhos Na pandora soco, oh, oh, yeah N.B. Music K.B.N.